Para cumprir a meta fiscal, o governo federal anunciou o contingenciamento no valor de 1 bilhão e 442 milhões de reais no poder executivo. A previsão de crescimento do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, passou de 1,6 para 0,8%. É o que mostra o relatório do terceiro bimestre da avaliação das receitas e despesas divulgado nesta segunda-feira. Esse novo valor provocou um novo contingenciamento, uma necessidade de um novo contingenciamento para que possa ser cumprida a meta fiscal de 2019. Esse contingenciamento em órgãos do poder executivo federal será de 1 bilhão e 442 milhões de reais para o orçamento deste ano. Como que esse contingenciamento será repartido ou detalhado, ele será pauta, ele será explicitado no decreto presidencial a ser editado, a ser publicado na semana que vem. Para evitar um contingenciamento ainda maior, o governo decidiu liberar 809 milhões de reais relativos a reservas orçamentárias. Para o governo, a expectativa é de que em 2020 a economia apresente um reaquecimento. A economia vai passar 2019, vai ter reversão na taxa de crescimento do PIB e teremos, sim, fortíssimo crescimento, crescimento substancial em 2020 em diante, com mudanças estruturais na economia.